Cinco marcianos pulam na cama Um caiu e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Nada de marcianos pulando na cama Quatro marcianos pulam na cama Um caiu e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Nada de marcianos pulando na cama Três marcianos pulam na cama Um caiu e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Nada de marcianos pulando na cama Dois marcianos pulam na cama Um caiu e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Nada de marcianos pulando na cama Um marciano pulando na cama Nenhum marciano pulando na cama Nenhum caiu e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Esses marcianos pulando na cama Esses marcianos pulando na cama Um tropeu e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Deixem pro doutor e ele respondeu Quatro macaquinhos pulavam na sua cama Um tropeçou e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Deixem 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 pro doutor e ele respondeu Música Deixem de pular na cama, por favor! Nenhum macaquinho pulava na sua cama Nenhum tropeçou e a cabeça machucou Mamãe ligou o doutor e ele a falou Esses macaquinhos na cama, por favor! Música 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 Música